Santa Maria, Distrito Federal. Estamos a 25 quilômetros do centro de Brasília. Aqui dentro, vivem adolescentes que estão em conflito com a lei. São meninas que cumprem medidas socioeducativas, determinadas pela justiça, que podem durar até 3 anos. Eu vim para a casa de menor, passou 3 dias, completei 18. Eu estou aqui nessa aldeia. Eu moro com minha avó e antes de eu vir para a rua, eu estudava, mas ainda fazia umas coisinhas erradas. Você pode contar essas coisas erradas? Assim, eu fumava maconha, vivia perdida. Chegar aqui, aí foi uma recaída, foi um baque, assim, que eu nunca pensei que eu ia estar aqui um dia. A nossa primeira Ana tem 19 anos, mora em Samambaia, no Distrito Federal, mas o endereço atual é na unidade de internação de Santa Maria, onde cumpre pena por estar em conflito com a lei. A distância da família e dos amigos não tirou de Ana o sorriso e a esperança de um novo futuro. Vou terminar meus estudos na rua e entrar numa faculdade. Você quer fazer faculdade de medicina? Por quê? Porque eu vejo, assim, esses médicos, assim, meio corruptos da vida, eu tento, assim, e as pessoas passando mal, eu tento, tipo, ajudar as pessoas. No momento de lazer, é assim, não tem muito lazer, mas tem. Tem um curso que a gente faz e tem também atividade que as donas, as psicólogas fazem com a gente. Como são essas atividades? De fazer um mural, de escrever o que você está sentindo naquele momento. Viver aqui, gente, vixe, é bem ruim, é bem ruim. A pior mesmo é a saudade. Você sente uma saudade de quem? Da minha avó. Minha avó nunca veio aqui, não, e eu também preferi ela, porque ela não vinha, não. Para ela passar um nervosismo, assim, passar mal, eu preferi que ela não vinha. E você acha que a internação aqui te mudou, te mudou para ver, você formatei? Eu acho que mudou, mudou, sim. Porque eu só pensava só besteira, pensava só besteira, eu caí aqui dentro, aí os pensamentos, tipo, foram mudando. Saí daqui? São tantas coisas, a primeira coisa é de viajar, para qualquer lugar, para qualquer longe dessa cidade aqui, tá bom. É o Estatuto da Criança e do Adolescente que traz as penas para os menores que cometem atos infracionais. Os menores de 18 anos podem ser advertidos, obrigados a reparar o dano, prestar serviços à comunidade, receber liberdade assistida, que é quando há supervisão na escola e na sociedade, permanecer em regime de semiliberdade ou sofrer penas mais duras. Como explica o juiz fiscalizador do sistema socioeducativo no Conselho Nacional de Justiça, Márcio da Silva Alexandre. Os adolescentes que se envolvem com a prática de atos infracionais, eles recebem uma sanção chamada medida socioeducativa. E a sanção mais grave prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente é a medida de internação em estabelecimento educacional, que pode durar por um prazo máximo de três anos. O juiz explica como funcionam as medidas socioeducativas. As medidas de internação são executadas dentro das unidades de internação. Aqui no DF existem, salvo engano, sete ou oito unidades de internação que acompanham essas medidas e são executadas, acompanhadas por órgãos do governo do Estado. As medidas restritivas de liberdade, internação e semiliberdade, são executadas pelo Poder Executivo. As medidas em meio aberto, que a gente fala, que são as liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, elas são executadas pelos municípios. A criança ou adolescente vai para a unidade de internação, onde pode cumprir a medida por até três anos. E aí a cada seis meses existe uma reavaliação obrigatória por parte da vara que acompanha a execução da medida socioeducativa. Por isso que nós falamos que um período máximo de três anos. Porque na verdade, de acordo com a evolução dela na medida, a pessoa pode ganhar a liberdade antes do prazo de três anos. O Ministério dos Direitos Humanos é um dos órgãos responsáveis por fiscalizar se as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente são cumpridas nas unidades socioeducativas. Mas pelo que informou o Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Luiz Carlos Marins, o Brasil não respeita a lei. É um dever, é uma obrigação do Estado que, infelizmente, não tem sido cumprido a contento. Isso é um problema que nós temos nos esforçado. E a gente conta, além da atuação da Secretaria, até com uma certa boa vontade dos governadores, mas há dificuldades operacionais, há dificuldade de caráter orçamentário, a gente não pode esquecer isso. Existem sim lugares em que a execução é muito boa, mas também existem lugares em que a execução é muito ruim. Eu acho que o papel da sociedade é cobrar para que haja uma uniformização a fim de que o tratamento seja dado conforme prevê a legislação. Quantos são os adolescentes internos no Brasil? E como funcionam o processo de defesa e a execução de medidas? É o que vamos ver agora. A nossa segunda-ana tem 19 anos e está há um ano e meio na unidade de internação de Santa Maria. onde cumpre medidas socioeducativas por agressão. Tem uma filha de dois anos. O pior de viver nessa situação, de acordo com a adolescente, é a saudade que fere a alma. Tendo contato com os meninos e com a gente, tudo bem, mas estando assim longe da família, da minha filha, é meio... é um sentimento muito forte. Eles deixam você ter contato com a neném? Não. Por que? Porque eles não deixam necessário? Por causa do ato. Fora da unidade, Ana frequentou pouco a escola. Só foi até o quinto ano. Está estudando agora e como os sonhos não têm limites, a esperança da menina é fazer faculdade. Faculdade de medicina ou veterinária? De veterinária é porque eu gosto muito de cachorro. E medicina, ajudar quem precisa. Em 2017, o Brasil tinha 27 mil adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Eram 1.181 meninas e mais da metade tinha entre os 16 e 17 anos. São 41 unidades femininas e 30 mistas. Do total, 70% traficavam drogas, 25% cometeram crimes contra o patrimônio e 5% outras infrações. O juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Socioeducativo, Márcio da Silva Alexandre, explica que muitas das infrações das meninas acontecem por causa de relacionamentos afetivos. São atos infracionais relacionados a outros adolescentes que mantêm um relacionamento afetivo com as meninas. Normalmente, elas se envolvem por drogas e outros atos infracionais praticados junto com os adolescentes, junto com os parceiros dela. E aí vai, desde roubo até homicídio, latrocínio. Não tem muita variedade, aliás, a variedade é ampla. O que não tem é a quantidade. Não são muitas adolescentes que se envolvem com a prática de ato infracional comparado com os adolescentes. Já o defensor público do Núcleo de Execução de Medidas Socioeducativas, Márcio Pinho de Carvalho, comenta o que acontece com uma menor detida. Geralmente ocorre assim, se ela for internada, for presa, entre aspas, em flagrante, ela imediatamente conversa com o Ministério Público, com o promotor de justiça. O promotor de justiça vai decidir se concede para ela uma remissão. Remissão seria uma espécie de acordo onde o promotor combina com a adolescente e com o pai, que ela tem que cumprir uma medida, geralmente, meio aberto, liberdade assistida ou semiliberdade. Se isso for acordado, o juiz geralmente homologa e ela já é liberada e depois recebe a intimação para cumprir. O processo de defesa de uma adolescente sentenciada deve ser rápido e cabe à Defensoria Pública cuidar disso se a menor não puder contratar um advogado. Rapidamente tem uma audiência chamada audiência de apresentação, onde ela é interrogada, o juiz conversa para ver o que aconteceu. Nessa audiência o juiz pode também liberar ou não manter a internação. E depois existe uma outra audiência chamada audiência de continuação, onde são ouvidas as testemunhas e também durante esses 45 dias de internação provisória no máximo, durante esses 45 dias são produzidas provas. Provas testemunhais, provas periciais e aí o juiz decide com a medida que vai aplicar. Então o processo tem que ser muito rápido, em 45 dias da data do fato tem que sair a sentença no máximo, se a pessoa estiver internada. O defensor público tem também a responsabilidade de orientar e promover os direitos humanos de qualquer pessoa que busque serviço judicial. Márcio Pinho diz que esse profissional orienta a interna para que ela obedeça as regras da instituição e não seja penalizada por mau comportamento. Geralmente o comportamento ruim é quando elas começam a cometer, começam a ter ocorrências disciplinares dentro da unidade. O que é ocorrência disciplinar? Ou ela briga com alguém, ou ela xinga alguém, ou é encontrada com droga lá dentro, ou com estoque. Foi por mau comportamento, que já era para me estar na rua há muito tempo já. É muito difícil seguir as regras aqui dentro? Difícil não é, só que antes eu não ligava muito para as coisas não. Brigar com a outra interna, violar alguma lei daqui, respeitar os servidores públicos. Havendo essa ocorrência disciplinar, é aberto um procedimento lá dentro para apurar o que ela fez. Isso que é considerado mau comportamento. Nesses atendimentos periódicos, nós sempre conversamos sobre isso. Tentamos orientar elas a cumprir devidamente as obrigações que tem dentro da unidade. Aqui dentro existem regras e também oportunidades. A gente conhece agora o funcionamento e o trabalho das organizações não governamentais aqui na unidade de Santa Maria. Para mim, para a minha internação. Eu moro com os meus dois pais, meu pai, minha mãe e meu irmão. No começo foi muito difícil, porque para mim foi uma decepção muito grande, ela nunca esperava isso. Mas depois ela foi se acostumando. Mas mesmo assim, ela ainda sofria muito. Mas minha família sempre me apoiou, sempre esteve do meu lado. A gente convive muito com a saudade, né? Saudade da nossa família. E o mais difícil é porque a gente não tem nossa liberdade de poder fazer o que a gente quer. Não poder comer o que a gente quer, o que a gente quiser. Tem que obedecer as regras. A terceira Ana tem 16 anos e mora na cidade de Riacho Fundo 2, no Distrito Federal. Há sete meses, está na unidade de internação de menores de Santa Maria. Por ter bom comportamento, pode sair em datas comemorativas e a cada 15 dias. A gente também faz curso. Aqui tem o seu lado ruim, né? Mas também tem o seu lado bom. Tem várias oportunidades de cursos. A gente já fez curso de informática, de pregabilidade, mediação de conflitos. Quando eu saio daqui, eu procuro terminar meus estudos, arrumar um serviço, ser alguém bem-sucedido, não voltar mais para esse caminho, principalmente dar algo para a minha família. Quando eu terminar o ensino médio, eu quero fazer faculdade de veterinário. Aqui eu gosto dos animais e acho que sim, tinha que dar mais atenção para isso. Aqui a gente tem bastante regalha também. Tem chapinha, maquiagem. A maquiagem é a nossa família que traz, vai ficar dentro dos costos. E a chapinha a gente passou no dia de domingo, aqui no pátio. Além do acesso à educação formal, as internas na unidade de Santa Maria podem frequentar cursos profissionais. A ideia é que quando saírem, tenham mais ferramentas para a ressocialização. A organização não governamental Filhos do Brasil oferece algumas dessas oficinas. Em uma delas, Danusa Lopes compartilha os segredos da maquiagem. Falar de maquiagem com elas é muito gratificante. E aí elas me receberam muito bem e a gente está indo para a terceira aula agora e eu já estou bem satisfeita e bem à vontade entre elas. A maquiadora afirma que nunca sentiu medo em trabalhar com as internas. Não senti medo, de forma alguma. Para mim, não tem diferença nenhuma daquelas adolescentes, das adolescentes daqui. Eu não consegui perceber diferentes nem na linguagem, nem nos dilemas. Então assim, eu em momento nenhum tive medo. E olha que eu fico sozinha com elas no local lá, no bloco. As surpresas com o trabalho profissionalizante não param de chegar. Uma das adolescentes está ficando craque em fazer sobrancelhas. Eu me surpreendi. E eu perguntei, você já fez algum curso? E ela falou, não, é só o jeito que eu gosto de fazer a sobrancelha. E estava perfeita. Se ela fizesse aquela sobrancelha, uma pessoa, ela ia ganhar um cliente. A coordenadora educacional da Filhos do Brasil, Lourença Matos, por sua vez, explica outras atividades que a ONG oferece às menores infratoras. Nós estamos ministrando curso de formação de garçom, maquiagem, recepcionista, técnicas de venda. E nós já estamos projetando outros cursos na área da beleza, como por exemplo, escovista, cabeleireiro, design de unha, para os meninos, eletricista. O diretor da Unidade de Internação de Menores de Santa Maria, Antônio Raimundo dos Santos, é responsável tanto pela ala das meninas, quanto a dos meninos. Garantiu não haver discriminações. O importante é seguir o Estatuto da Criança e do Adolescente. As regras são as mesmas dos meninos. O tipo de vestimento, o tipo de sandália, andar com a mão para trás igual os meninos andam, também é, as regras são as mesmas dos meninos. Não há diferença nenhuma das regras das meninas para os meninos. O que é tolerado, alguns benefícios que a gente não tem com os meninos. A gente libera os pendrives para que elas possam ouvir música. Os meninos já não têm esse direito. Você pode usar maquiagem, batom, algumas coisas que é inerente ao módulo feminino. Coisas que a gente não permitia antes, mas pode usar maquiagem, pode fazer chapinha, pode usar calça jeans, agora não, mas pode usar calça jeans para os eventos externos, coisa que os meninos não usam e não é permitido. A direção da unidade de internação também procura respeitar a sexualidade das adolescentes. É tolerável, mas fica muito complicado você falar de relacionamento com elas, né? Até porque, às vezes, convive no mesmo quarto, você não tem controle sobre o quarto. Mas a gente vem trazendo palestras, orientações e o que a gente faz é não discriminar. Vamos conhecer agora os desafios de preparar as meninas para voltar à sociedade e também a história de uma ex-interna que deu a volta por cima. Falta de vergonha na cara. Com essa franqueza e sem enrolação, Kiana explicou que a levou a ser internada na unidade de menores na cidade de Santa Maria, nas proximidades de Brasília. Para ela, faltou vergonha quando decidiu, aos 16 anos, traficar drogas. Hoje tem 18. Lamenta estar afastada dos amigos e da família, especialmente da mãe. Ah, ela ficou triste. Chorou. Porque nenhuma mãe quer isso com o filho. Porque eu conto tudo para ela, né? Minha amiga, minha mãe, tudo. Ela não sabe porque está presa, mas... A gente tem várias oportunidades aqui. De curso, de aprender mais, de pensar na vida, no que a gente fez. Ela garante ter mudado. Diz que não vai voltar ao tráfico de entorpecentes. Porque hoje minha cabeça é outra e minha meta é mudança. Eu não quero mais ser vida para mim. Então, acho que se eu colocar na minha cabeça que eu não quero, eu espero arrumar um estágio. Enquanto eu termino meus estudos, que eu já estou no segundo ano, quando eu terminar, eu quero fazer uma faculdade de medicina, porque eu quero trabalhar com grávida na obstetrícia. Ana, que tinha parado de estudar, aproveita as oportunidades de profissionalização que a unidade oferece. No momento, nós estamos fazendo curso de edição musical e outros cursos de informática que a gente já fez, de Excel, Windows. A gente estuda junto com os meninos. Ah, é melhor, porque, tipo, distrai, né? Pouco que está vendo gente diferente. Eu nunca fui maltratada aqui, não. Mas a gente são super educada por nós. Trata a gente bem. Quando a gente precisa, elas atendem. Conversa com a gente, dá conselho. Eu aprendi muito aqui dentro. E qual é a primeira coisa que você vai fazer quando sai daqui? Dá mais valor na minha mãe. Você sente muita falta dela? Muita. São famílias que, de baixa renda, ou às vezes, tanto o pai quanto a mãe estão desempregados. Então, nós também os capacitamos para que eles possam entrar no mercado de trabalho. Cursos como, por exemplo, design de unha, design de sobrancelha, possibilita trabalhar até mesmo dentro de casa. Existe uma equipe psicossocial que realiza os atendimentos clínicos e sociais a esses adolescentes e a família dos adolescentes, tanto dentro do sistema socioeducativo quanto fora, em loco. E existe uma outra parte do projeto que leva oficinas profissionalizantes para esses adolescentes. Hoje, nós temos quatro oficinas profissionalizantes. Oficina de introdução ao audiovisual, de edição de áudio e vídeo, de empregabilidade e de arbitragem. Yasmin ficou internada na unidade de Santa Maria. E a partir de uma pesquisa feita por Débora Diniz, do Instituto de Bioética, a jovem teve a chance de participar de um programa de iniciação científica da Universidade de Brasília, que a levou a ganhar uma bolsa de estudos em serviço social. Atualmente, cursa o sexto semestre da graduação e trabalha no Instituto de Bioética. Segundo ela, essas oportunidades foram essenciais no processo de ressocialização. Hoje eu tenho uma nova realidade, eu tenho acesso a novas coisas, eu consegui ver as coisas de outro jeito, eu consegui desnaturalizar violências, eu consigo hoje ver que aquilo não era natural. Então, o acesso, para mim, fez toda a diferença. E se você ver, as outras meninas que não tiveram, tiveram um caminho totalmente diferente. Então, para mim, o acesso fez toda a diferença. A oportunidade de ter tido acesso a outras coisas que não fossem a violência, desnaturalizar. Mas a ex-interna reclama que o Estado não a ajudou no processo de ressocialização. E que faltam políticas públicas para contribuir para que os menores não voltem a cometer atos infracionais. Não foi pelo Estado, nada. O Estado não estava presente antes e não está depois. Está presente no meio para punir. Então, no UDF não existe política pública para quem sai, para a igreja do sistema. O Estado tem que entender que essa pessoa vai ter que ir para algum lugar. E, sem o acompanhamento, ele vai ter que voltar para onde está sendo oferecido para ele. Eu não quero ser uma exceção dentro do sistema, mas não quero ser a única que conseguiu ter um acesso. Uma discussão polêmica e que ocorre com frequência em nosso país. A redução da maioridade penal. Será que essa medida poderia evitar infrações? Eles falam que se eu ficar de boa, sem nenhuma ocorrência, quando for em fevereiro, eu posso pegar uma saída. A última Ana tem 16 anos e está internada há seis meses. É tímida, muito tímida. Mas, apesar disso, ela me contou a sua rotina na unidade de internação. A gente acorda de manhã cedo, aí já toma um banho e vai para a escola. Quando tem aula, né? Aí, 11 horas é o almoço. Acho que é 11 horas. Aí, depois, a gente tem o horário de descanso, né? A gente dorme. E, depois tem o banho de sol, às vezes tem os cursos. Para ela, existe diferença no tratamento das meninas com os meninos. Porque os meninos têm saída há seis meses. Porque não tem nenhuma ocorrência. Nós aqui, sem nenhuma ocorrência, não tem nenhum. As meninas têm menino aí, que está aí há um tempão. Foram ganhar saída com um ano. A jovem diz ter uma relação boa com a família. As visitas são constantes. Nos sonhos, estudar e ajudar a mãe. Mas o primeiro desejo é simples. Ah, eu quero só ficar com a minha família mesmo. Chegam com alguma frequência ao Congresso Nacional propostas para diminuir a maioridade penal, que hoje é aos 18 anos. Alguns defendem mudar a Constituição para que a pessoa com 16 anos, ou até menos, possa responder como adulto. É o caso da proposta do senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, que reduz a maioridade para crimes hediondos e não impõe limite de idade para que uma criança seja condenada. Glamurizar o crime no Brasil, porque macho de 17 anos estupra, sequestra, mata, põe fogo em ônibus, quebra patrimônio público e depois é tratado como menor, como se, como se alguém confundisse escopeta com chupeta. É hora da gente rediscutir e voltar a discutir a redução da maioridade penal. A senadora Marta Suplicy é contra a redução da maioridade penal. Defende a recuperação de jovens em conflito com a lei a partir de medidas socioeducativas, como ocorre atualmente. O menor infrator, ele não deve ser tratado como adulto. Adolescentes e jovens que cometem ato infracional, eles possuem o direito de cumprirem as medidas socioeducativas por meio do incentivo à reparação e à integração social. Criar condições para que nenhuma criança ou adolescente entre em conflito com a lei deve ser a prioridade e não pensar em aumentar a punição. É isso que defende o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente do Ministério dos Direitos Humanos, Luiz Carlos Martins Alves. Essa tarefa, segundo ele, deve ser uma parceria entre governo e sociedade. Tratar o jovem em conflito com a lei como se ele fosse um criminoso é um erro de partida. E se nós errarmos na partida dessa questão, nós não conseguimos entregar na solução, a solução adequada. É algo complexo, é algo que exige um esforço do Estado, é algo que exige um esforço da sociedade, é algo que exige um esforço da família, a participação familiar, a responsabilidade familiar é muito grande, é muito importante nisso. Existem adolescentes que vão ali que foram privados de atenção, de carinho, de qualquer tipo de afeto desde os 2, 3 anos de idade e que sofreram abuso sexual e que sofreram abuso físico, que sofreram maus tratos e que acabam, enfim, na adolescência, trazendo tudo isso à tona e cometendo um ato infracional grave e aí eu te digo, qual é o crime que esse menino cometeu? Será que não fomos nós que cometemos um crime para com ele? Outro questionamento traz o juiz Márcio da Silva Alexandre. Qual a eficácia da redução da maioridade penal? Será que é a melhor alternativa? Será que o sistema penitenciário que não está dando conta dos jovens que estão lá dará conta dos adolescentes dos 16 a 18 anos de idade? Apesar das discussões sobre reduzir a maioridade penal, o que mais preocupa pessoas que passaram pelo sistema é o regresso à sociedade de jovens que cumprem medidas socioeducativas. A ex-interna Yasmin Baimo, que hoje trabalha e faz faculdade, manda um recado para as meninas de Santa Maria. A gente tem muito discurso de que é só querer. Querer é muito importante. Você tem que querer. Só que não é bastante. Tem que ter muitas outras coisas. Mas o que eu posso mandar para elas é que eu as espero, saindo, muitas eu conheço, que eu vou estar aqui e que a gente consegue juntas construir uma nova coisa e ir atrás, lutar por políticas públicas que abrange todas. Música 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 Música